O meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração por certo tempo passeou Na madrugada procurando um jardim Flor amarela, flor de uma longa espera Logo o meu coração ateu Se fala em mim e não em ti é que nesse momento Já me despedi Meu coração ateu, não chora e não lembra Bate e vai se embora Se fala em mim e não em ti é que nesse momento Já me despedi Meu coração ateu, não chora e não lembra Bate e vai se embora O meu coração ateu, não chora e não lembra O meu coração ateu, não chora e não lembra